Olha, a Contraladoria Geral da União observou o superfaturamento milionário em uma obra da Via Expressa, aquele trecho que nós temos até Rancho Queimado da BR-282. A Daniela Seccom traz mais informações para a gente. Pelo que eu recordo, eram aqueles muros que foram construídos para conter as terras que vinham a cada chuva, a cada deslizamento, interrompendo o trânsito na BR-282 e dar mais segurança ao usuário dessa BR tão importante. E agora, o que encontraram? Superfaturamento, é Daniela. Exatamente, Exanoto. Para a gente contextualizar, como você comentou, são aqueles locais, aqueles trechos entre a Via Expressa, na saída da ilha, até Rancho Queimado, na divisa com Alfredo Wagner. São trechos de encostas que acabavam caindo, deslizando, quando vinha muita chuva. E aí, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, contratou uma empresa, a Neovida Engenharia, para fazer reparos emergenciais nesses locais. Quem passa pela Via Expressa já deve ter observado, tem várias pedras nesses pontos onde a terra costumava descer, ceder, né, durante chuvas. E aí, em 2022, depois de uma grande chuvarada que causou vários problemas, foi colocada, então, essa obra emergencial para reparar esses trechos e colocar a contenção, evitar transtornos com relação à terra ceder e deslizar até a pista de enrolamento. Esse contrato foi fechado em 50,5 milhões de reais, 50 milhões e 500 mil reais, lá em 2023, no início de 2023, para essas obras de reparo emergenciais, junto aí à Neovida Engenharia. Agora, a Controladoria Geral da União, analisando esse processo, observou um superfaturamento, ou seja, um faturamento, além do que deveria ter sido feito aí na licitação de contratação da empresa, de 3 milhões e 300 mil reais a mais do que o valor real de obra. Lembrando que, como era uma obra emergencial, ela foi feita com dispensa de licitação, ou seja, não teve licitação para escolher a empresa. Quando é obra emergencial, o governo, ou a entidade, nesse caso o DENIT, vai lá e escolhe uma empresa para realizar esses reparos. Então, um superfaturamento de 3 milhões e 300 mil reais, nesse valor de 50,5 milhões de reais das obras de reparo emergencial. Em nota, o DENIT afirmou que já abriu uma sindicância interna para apurar isso, para entender quem teria autorizado, ou de que forma que se deu esse superfaturamento no contrato com a Neovida Engenharia, e que está disposta a colaborar com a Controladoria Geral da União, para fornecer as informações que forem necessárias durante o processo. Já a Neovida Engenharia não respondeu às ligações da nossa produção até o momento, a gente deixa o espaço aqui aberto, que realmente é um valor que chama a atenção, né? 3 milhões de reais, 3 milhões e 300 mil reais a mais do que realmente custava aquela obra que foi emergencial, teve dispensa de licitação, ou seja, mais um problema de corrupção na hora de agilizar os processos com relação à infraestrutura aqui no Estado. Zanotto, volto com você.